Olá, tudo bem com vocês? Essa receita que eu trago hoje é incrível! Eu comi essa parmegiana em um restaurante italiano e eu fiquei morrendo de vontade de trazer ela pra vocês, pra vocês provarem aí na sua casa. Fica muito gostoso! Antes de mais nada, eu vou fazer aquele molho vermelho, bem delícia, que vocês podem colocar em qualquer milanesa, seja num de frango, de carne, mas esse com cobumelo, meus amigos, vocês vão adorar! Fica muito gostoso! Dá uma olhadinha! Fica muito gostoso! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.